Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós sempre estamos aqui às 18 horas para tratar de um assunto que sempre é importante para algumas pessoas, mas no geral é importante para todos, porque a gente sempre responde às perguntas dos telespectadores e quando uma pessoa pergunta a gente responde para várias outras, não é que tem o mesmo problema. Então, vocês já sabem que esse programa é feito de perguntas e respostas e, por isso, é um programa de utilidade pública. Nós tratamos de um assunto diferente por dia. Nós tratamos de direito ao consumidor, direito ao trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e nós vamos colocar aí no ar para vocês os endereços para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Vocês podem perguntar pelo nosso e-mail, podem perguntar também pelo nosso WhatsApp. Se não entenderem bem a pergunta, a resposta, amanhã a gente repete o programa às sete horas da manhã. Quem estiver no Facebook ou quem quiser entrar no Facebook, entra e clica lá, facebook.com.br, tvpublic.rs, vai lá ao vivo e assiste o programa onde estiver, através do telefone, no tablet, no notebook, em qualquer lugar. Tá bem? Então tá bom. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, o doutor Luiz Gustavo, que é um dos mais especializados, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Eu até nem estava dando sob o nome dele, porque ele é uma pessoa tão importante dentro do nosso programa que a gente acaba até chamando de Luiz Gustavo. Doutor Luiz Gustavo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É, já estamos no programa há alguns anos, né? Então, já temos a liberdade de nos tratarmos mais informalmente, né? E somos amigos, acima de tudo. É verdade. O mais importante disso tudo, doutor Luiz Gustavo, é que nós somos amigos. Isso é uma coisa, para mim, pelo menos, extremamente importante. Saber que eu tenho no meu rol de amizade o seu nome. Muito obrigado por permitir isso. Aliás, eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Vocês não sabem, mas eu vou contar. O doutor Luiz Gustavo é meu padrinho de casamento, tá bem? Então, para vocês verem como nós temos um grau de amizade bem elevado. Não é isso, doutor Luiz Gustavo? Seu padrinho, com muito orgulho e muito feliz com o convite. Ao receber aquele convite, fiquei extremamente feliz e lisonjado, né? O senhor e a Ana também têm um lugar especial no meu coração. Tá bom. Só falta agora aquele churrasco aí, Gaurão, mas isso vai sair agora, logo depois que terminar a pandemia. Vamos lá, então. Falando em pandemia, doutor Luiz Gustavo, o senhor acredita que está terminando, vai terminar, ou nós ainda vamos enfrentar esse fim de ano todo aí, com essa pandemia nas nossas costas. Machado, eu sou otimista por natureza, né? Mas, realmente, está difícil de encontrarmos uma saída, né? Disso tudo que estamos vivendo. Eu, sinceramente, espero que mais para o final do ano as coisas comecem a tomar o seu curso normal, né? Já temos notícia de vacina chegando por aí. Vamos torcer, vamos ficar na expectativa, vamos nos cuidar, né? Vamos contribuir com o sistema de saúde aí, não podemos encher os nossos hospitais, temos que nos resguardar, né? Para que, ao final do ano, quem sabe, possamos estar todos juntos novamente. Hoje, doutor Luiz Gustavo, um amigo meu me telefonou perguntando o seguinte, VK, me diz uma coisa, as agências do INSS estão fechadas? Está tudo fechado no INSS, eu não consigo falar com eles. Isso é verdade, doutor Luiz Gustavo? Sim, é verdade. Agora tem uma nova previsão de abertura das agências, mais para o final desse mês de agosto. No entanto, a abertura das agências já foi adiada algumas vezes. E eu, sinceramente, não acredito que até o final do mês as agências reabram. Agora, informe esse seu amigo que, se ele precisar de algo junto ao INSS, é possível acessar aos serviços através do telefone 135 da Previdência ou mesmo pelo site. E aí é possível resolver uma série de questões via online ou até mesmo, então, pelo telefone 135 da Previdência Social. Tá bem, vamos lá, então, para as perguntas, que são muitas, doutor Luiz Gustavo, como sempre. A dona Ledi, ela mora em Sapucaia do Sul. Quer saber o seguinte, toda pessoa que estiver afastada por saúde no INSS, estiver encostada, como se diz no INSS, o tempo de afastamento não conta para a aposentadoria, e ela diz que desde já agradece e continua acompanhando esse programa que ela acha maravilhoso. Muito obrigado, Edivar, nós ficamos extremamente felizes com isso. E daí, doutor Luiz Gustavo? Primeiro, agradecer ao elogio que nos é feito pela dona Ledi, e dizer que nos honra muito tê-la na nossa audiência. Dona Ledi, o tempo de afastamento em benefício por incapacidade, ao contrário do que a senhora referiu na pergunta, ele conta, sim, como tempo de serviço para filhos de aposentadoria. O tempo em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou até mesmo de aposentadoria, deve ser computado como tempo de contribuição, desde que ele esteja intercalado com períodos de contribuição. Ou seja, deve haver uma contribuição antes, e deve haver uma contribuição após o encerramento do benefício por incapacidade. Havendo essa contribuição pós encerramento do benefício de incapacidade, o período será todo computado. Houve uma discussão logo que veio a reforma da Previdência a respeito desse tema. Será que agora, com a reforma da Previdência, o auxílio-doença continuará sendo computado como tempo de contribuição? Havia e há ainda bastante debate a respeito do tema. Mas os atos administrativos editados pelo INSS, mesmo o decreto que foi editado pela Presidência da República, agora há poucos dias, deixa muito claro que o tempo em benefício por incapacidade conta, sim, como efetivo tempo de contribuição. A outra pergunta vem aqui do bairro Nonoai, aqui em Porto Alegre mesmo, é da dona, é uma telespectadora que pede para não ser identificada. É uma anônima. Sou aposentada por idade após ter tido uma doença grave. Fiquei em auxílio e me aposentaram. Em 2007 e 2008, antes da doença, eu tinha solicitado aposentadoria por tempo de contribuição, pois sempre trabalhei com insalubridade. Mas a advogada disse que o processo foi indeferido. Pergunto se agora posso rever minha insalubridade ou não vale a pena. Bem, é possível discutir aquele ato administrativo que lhe negou o pedido de aposentadoria que a senhora apresentou. No entanto, o que precisa ser feito é uma análise para verificar o seguinte. Se a senhora ganhar aquele processo que a senhora encaminhou antes da sua aposentadoria por invalidez, será que o valor daquela aposentadoria não será inferior ao valor que a senhora recebe a título de aposentadoria por invalidez? Porque no sistema da lei anterior, no sistema da lei vigente até a reforma da Previdência, o valor da aposentadoria por invalidez era correspondente a 100% da média contributiva. E a aposentadoria por tempo de contribuição, ela levava em conta no cálculo o fator previdenciário. Então, muito provavelmente, muito provavelmente, o valor que a senhora hoje recebe a título de aposentadoria por invalidez é um valor superior àquele que a senhora receberia se tivesse sido concedida aquela primeira aposentadoria. Então, eu lhe aconselho que a senhora procure um advogado da sua confiança e solicite ao colega que faça todos os levantamentos, todos os cálculos para verificar se vale a pena ou não discutir aquele ato que lhe negou aquele primeiro pedido de aposentadoria. Talvez, como o valor do benefício fique reduzido, o melhor mesmo seja a senhora continuar recebendo essa aposentadoria por invalidez. A outra pergunta é da dona Denise. Ela não diz de onde é, mas ela diz que é técnica em enfermagem e falta um ano para minha aposentadoria normal e um ano e meio para aposentadoria especial. Por causa da pandemia, não consegui trabalhar esse ano ainda. Posso pagar o INSS relativo a alguns meses desse ano e depois continuar pagando mensalmente? É a pergunta dela. Doutor Luiz Gustavo. Dona Denise, primeiro a resposta é afirmativa. Sim, a senhora pode pagar INSS na condição até mesmo de contribuinte facultativa. Agora, eu lhe aconselho a dar uma analisada, procurar um profissional que milite na área do direito previdenciário para dar uma olhada na situação da sua possível e futura aposentadoria. Por dois motivos. Primeiro, porque houve uma importante alteração nos critérios de concessão da aposentadoria especial. A aposentadoria especial trazida pela reforma da Previdência é muito diferente daquela aposentadoria especial que nós tínhamos até a reforma da Previdência. Os requisitos mudaram. Ficou mais difícil se alcançar e se preencher os requisitos para uma aposentadoria por invalidez. Desculpa, uma aposentadoria especial. Por outro lado, é possível que a senhora utilize o tempo de atividade especial para converter em tempo comum e, quem sabe, atingir aquele ano que falta para aquela aposentadoria que a senhora chama de aposentadoria normal. Então, eu acredito que seja muito, mas muito interessante mesmo a senhora levar a sua situação até as mãos de um colega especialista no direito previdenciário, porque talvez a senhora já tenha implementado as condições, inclusive na vigência da lei anterior. E aí a senhora já esteja com a sua aposentadoria em vias de ser encaminhada. Então, faça isso. Eu não consigo lhe responder mais objetivamente aqui porque eu não tenho todos os dados necessários. Agora, eu entendo, pela experiência que a gente já tem e já temos alguns anos de caminhada, que talvez a senhora já possa encaminhar um pedido de aposentadoria, inclusive por direito adquirido. A dona Delmara, ela também não diz de onde ela mora, mas ela diz que tem 50 anos de idade e 22 anos de trabalho com carteira assinada. Gostaria de saber se ainda existe aposentadoria parcial e como seria. E caso não exista, quanto tempo mais ainda ela tem que trabalhar para ela poder se aposentar? Bom, primeiro vamos nessa aposentadoria parcial que a nossa amiga Delmara chama. Não existe mais essa modalidade de aposentadoria proporcional. Agora, não existe nenhuma possibilidade do cidadão se aposentar se homem com menos de 35 anos de contribuição e mulher com menos de 30 anos de contribuição. A não ser uma aposentadoria por idade. Essa sim. Aposentadoria por idade exige idade de 65 anos para o homem e 60 anos e meio para a mulher nesse ano e 15 anos de contribuição. Agora, se nós tratarmos de uma aposentadoria por tempo de contribuição, aí se faz necessário no mínimo 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. A senhora tem 22 anos de contribuição, tão somente. Então, é muito pouco provável que a senhora venha a se aposentar antes de completar 30 anos de contribuição. Então, é necessário que a senhora contribua no mínimo por mais 8 anos. Caso a senhora venha a perder o emprego, por exemplo, e não consiga mais se manter contribuindo, aí a única possibilidade viável vai ser a concessão de uma aposentadoria por idade, que no seu caso específico se dará aos 62 anos de idade. Então, a sua situação, ela demanda um tempinho mais de contribuição, para que a senhora possa optar aos 30 anos de contribuição pela aposentadoria por tempo, ou então quando atingir 62 anos de idade. Nós vamos agora, então, para um rápido intervalo. É bem pequenininho e a gente já volta. Esse é o programa Consumidor em Pauta, que hoje está tratando de direito previdenciário. Nós fizemos um rápido intervalo e agora voltamos para continuar conversando com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está respondendo as perguntas que vocês nos mandam aqui todos os dias. Aliás, eu já disse para vocês que os endereços são o nosso e-mail, que já deve estar aí na tela, o nosso WhatsApp também, que vocês podem usar sempre que quiserem fazer alguma pergunta. Se não quiserem fazer sobre o assunto do dia, pode perguntar por qualquer um desses assuntos que nós tratamos durante a semana. Tá bom? Então tá bom aí. Vamos lá, doutor Luiz Gustavo. A dona Ana, que mora aqui no bairro Medianeira e que não é a minha mulher, vou deixar bem claro, porque coincide tudo, né? Ela pergunta, tenho direito de pedir aposentadoria, tenho 30 anos de contribuição e 52 anos de idade. Trabalhei como enfermeira durante 18 anos e o restante trabalhei no comércio. E daí, doutor Luiz Gustavo? Dona Ana, em princípio, em princípio, eu acredito que sim. E por que eu não sou taxativo ao afirmar que sim? Porque, na verdade, eu teria que enquadrar a senhora numa das regras de transição trazidas pela reforma da Previdência. Porque se a senhora tem 30 anos de contribuição hoje, lá na data da reforma da Previdência, em novembro, lhe faltava um pouquinho para que a senhora atingisse o direito à aposentadoria. Então a senhora teria um pedágio a cumprir. A senhora teria um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava lá em novembro para que a senhora completasse lá em novembro 30 anos de contribuição. Mas há um outro dado na sua pergunta que me revela uma possibilidade muito franca de conseguires a aposentadoria nesse momento. A senhora referiu que trabalhou como enfermeira durante 18 anos. Esse tempo em que a senhora trabalhou como enfermeira é computado como tempo de atividade especial. E aí a senhora pode transformar esses 18 anos de atividade especial em tempo comum, com um acréscimo de 20%. O que vai lhe dar quase três anos a mais. Então a senhora já tem, na verdade, não 30. A senhora teria hoje quase 33 anos de contribuição. E aí, se for assim mesmo, a senhora tem direito a uma aposentadoria pela regra atual e tem direito também a uma aposentadoria por direito adquirido antes da reforma da Previdência. Então nós precisamos fazer os cálculos e encontrar qual é a melhor aposentadoria que a senhora tem direito. para que a senhora possa simplesmente escolher. Obviamente que vai escolher aquela de valor maior. Então, outra vez, eu aconselho procurar um advogado que milita na área do direito previdenciário para que todos os levantamentos sejam feitos. Todos os cálculos sejam feitos para que esse colega lhe solicite a documentação que a senhora terá que apresentar dos hospitais onde a senhora trabalhou. Mas é muito, mas muito provável mesmo, dona Ana, que a senhora tenha, sim, direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Que boa notícia para a dona Ana, né? Então, ela é que procure imediatamente um advogado. Eu gosto de chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte. Nós nunca recomendamos um advogado que está no ar ou um dos advogados do programa. Nós sempre recomendamos um advogado que trate do assunto ao qual nós estamos nos referindo. É sempre bom deixar isso bem claro. Tem um telespectador que é anônimo. Ele diz o seguinte. Em fevereiro do ano passado, ganhei a aposentadoria especial. Mas em outubro de 2018, tinha entrado com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Ganhei as duas e estou esperando receber a especial. Mesmo estando recebendo a comum. Pelos meus cálculos, a especial será mais vantajosa. E ele pergunta se ele precisará fazer a escolha, doutor Luiz Gustavo. Sem dúvida. Sem dúvida. É impossível receber as duas, né? Então, após concluído o teu processo de aposentadoria especial, o senhor terá que fazer a escolha. Se opta por receber a aposentadoria especial e todos os atrasados do processo, descontados os valores que o senhor recebeu em função da concessão de uma outra aposentadoria, aquela de 2018. Mas o senhor vai ter que fazer a opção. Não vai poder, de forma nenhuma, receber as duas ao mesmo tempo. Então, o senhor fará essa escolha, mas somente fará a escolha quando efetivamente terminar a ação judicial. E, considerando que se trata de um pedido de aposentadoria especial, é bom deixar claro que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou e decidiu que, em caso de aposentadoria especial, o segurado que começou a receber essa aposentadoria não pode continuar trabalhando exposto a agentes nocivos à saúde. Então, há essa questão também a ser avaliada para que o senhor, então, depois decida qual é a melhor opção. A próxima pergunta é do senhor Paulo, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, meu processo de aposentadoria já passou pela primeira instância da Justiça Federal e foi indeferido. Entrei com recurso no TRF4 e gostaria de saber se demora muito para que ele julgue. O senhor sabe isso, doutor Nils Gustavo? Claro, a gente não tem condições, Machado, de afirmar que um processo vai demorar X ou Y anos. Agora, o que a gente pode dizer, e me orgulha muito, e fico muito feliz, melhor, em falar isso, é que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região tem sido muito ágil nos julgamentos dos recursos, considerando, claro, o cenário que nós temos no país inteiro. o nosso tribunal, e gosto de me referir ao TRF da Quarta Região dessa maneira, o nosso tribunal, porque é aqui que eu advogo, é um tribunal que serve de exemplo para o país inteiro em causas previdenciárias, tanto pela celeridade no julgamento, como pelas decisões que são muitas vezes inovadoras. Muitos temas relativos à questão previdenciária, muitos temas que são decididos em favor dos segurados, tiveram origem esses entendimentos no Tribunal Regional da Quarta Região. Então, muito me orgulho advogar nesse tribunal. E é um tribunal ágil. A média de tempo que um processo tem demorado no TRF é em torno de seis meses a um ano. Claro, existem situações em que o processo é julgado, e eu tive casos assim no escritório, processos julgados em dois meses depois que chegaram no tribunal. Mas a média é em torno de seis meses a um ano. Esse é o tempo que demora o processo no TRF. A pergunta vem de Palmares, e quem pergunta é o senhor Rudimar. Ele diz taxativamente o seguinte, tenho 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Aí ele pergunta, posso me aposentar? Pode, doutor Gustavo? Não, infelizmente não, Rudimar. Tu não tens ainda 35 anos de contribuição e também não tens 65 anos de idade. Se tu tivesse 65 anos de idade, poderia requerer uma aposentadoria por idade, porque tu já tem o tempo mínimo de contribuição. Agora, como tu ainda não atingiu a idade mínima, tu poderias te aposentar por tempo de contribuição, mas para isso, precisarias ter, no mínimo, 35 anos de atividade. Como tu não tens nem a idade mínima e nem o tempo mínimo, ainda não é possível nem requerer aposentadoria por idade e nem requerer aposentadoria por tempo de contribuição. Como ele tem 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, daqui a 5 anos ele vai completar tudo junto, não é, doutor Gustavo? Exatamente, perfeito. Aos 65 anos de idade ele vai atingir o direito a uma aposentadoria por idade e também o direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Aí ele vai fazer os cálculos e vai decidir e vai optar, certamente, pela aposentadoria de maior valor. Tem uma pessoa anônima aqui que diz o seguinte, estou aposentado há 6 anos, mas ainda não recebi os atrasados. O advogado falou que o processo está em Brasília. E essa pessoa diz o seguinte, às vezes, penso que estou sendo enrolada. Será que ele está sendo enrolado, doutor Gustavo? Bem, Machado, é difícil, né, de opinar numa situação dessas. Agora, provavelmente, nesse processo se discuta tempo de atividade especial ou até, quem sabe, uma aposentadoria especial. E esses processos, eles realmente estão todos sobrestados aguardando uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que é a decisão a que eu acabei de me referir, aquela se o cidadão pode ou não pode continuar trabalhando se tiver uma aposentadoria especial. Já houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas essa decisão lá ainda não concluiu, o julgamento ainda não está concluído. Então, logo, logo, os processos voltarão a andar. E isso que está acontecendo com a nossa telespectadora é muito comum de acontecer, porque no curso do processo, muitas vezes, o advogado consegue uma liminar para que o seu cliente comece a receber a aposentadoria. No entanto, o pagamento das parcelas atrasadas somente ocorre no final do processo e isso, às vezes, acaba sendo um pouquinho mais demorado. Agora, não dá para dizer que o colega esteja enrolando a nossa telespectadora. Mas é muito fácil definir isso. Vá até o escritório do seu advogado e tenha uma conversa franca com ele. peça para ele lhe mostrar o andamento do processo, peça para ele lhe explicar. Muitas vezes, o que falta é uma boa conversa, porque conversando, sem sombra de dúvidas, a gente se entende e a gente chega a um denominador comum. Isso aí é o que a gente diz sempre para o Leição Gabriel, doutor Gustavo, é conversando que a gente se entende. E a gente se dá muito bem lá. Isso é que nem quando chove. O Leição Gabriel a gente faz o seguinte, quando começa a chover muito, a gente deixa que chove. Então, para que daí a coisa passe, né? Vamos lá para a pergunta do Gelson de Montenegro. Vou lhe fazer a última pergunta do programa, doutor Gustavo. É o Gelson de Montenegro. Sou agricultor e tive um ano encostado no INSS por doença, mais quatro anos por decisão judicial. Esses cinco anos contam como contribuição para a aposentadoria? Provavelmente o senhor Gelson está se referindo a um pedido de aposentadoria na condição de agricultor. E aí a minha resposta é afirmativa. Sim, esses períodos em que o senhor esteve em gozo de auxílio doença na condição de agricultor vão ser computados para a futura aposentadoria como agricultor, sem dúvida nenhuma. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e responder, dar esses esclarecimentos tão importantes aos nossos telespectadores. O senhor, eu nem preciso lhe dizer, o senhor já é convidado permanente do programa, venha sempre o que o senhor quiser. Eu sou, na verdade, um servo do programa, é só me chamar que eu estou aqui, sem dúvida nenhuma. Está bem, doutor Luiz Gustavo. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito do consumidor. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, muito obrigado a todos vocês, um bom final de semana e até lá. Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos Contra o Coronavírus Juntos Contra o Coronavírus